Olá, espacionauta! Eu já tinha comentado com você sobre o rover Thurong em Marte. Saiu, vazou aí um comentário dizendo que ele não tinha sido ligado após o inverno marciano. Ele entrou em modo de segurança no inverno marciano para se proteger da poeira, que a gente sabe que é muito excessiva e com o sol fraco as baterias acabam não carregando. Mas ele entrou em modo de segurança com as baterias carregadas e deveria ter despertado por volta de setembro, mais ou menos, e retornado às suas atividades. Mas isso não aconteceu. A gente até tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Só que agora, para comprovar, a gente tem as fotos feitas pelo satélite da NASA, o MRO, o Mass Reconnaissance Orb, tirou fotos do Thurong que comprovam isso. É o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Meu nome é Mario Fontana e esse é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Bom pessoal, o rover Thurong é o primeiro rover da China em Marte e ele está parado ali naquele mesmo lugar desde setembro, na verdade, desde que ele entrou no modo de segurança. Mas percebeu-se que de setembro, né? Desde o mês de setembro, de acordo com as imagens que a NASA fez e divulgou aí no final de fevereiro, ele está parado no mesmo lugar, né? Ele entrou nessa hibernação aí que eu falei com vocês no dia 18 de maio para enfrentar o inverno de Marte que é muito rigoroso. O sol fica muito fraco, existem tempestades de areia sazonais e a temperatura pode cair aí para até 190 graus Fahrenheit negativos. Ou seja, cai muito, né? Então esperava-se que o rover aí, já que ele é movido a energia solar, depois, com a volta gradativa do sol e o final do inverno, que ele acordasse aí por volta de dezembro aí do ano passado, de 2022. Quando as condições climáticas iriam melhorar à medida que o hemisfério norte de Marte vai entrando na primavera, né? Porém, isso não aconteceu, né? As imagens que foram tiradas aí. Essas imagens que vocês estão vendo aí, ó, feitas pelo Mars Reconecências Óbiter da NASA, o MRO, e divulgadas pelo High Rise Operations Center da Universidade de Arizona, em 21 de fevereiro, mostram que o rover permaneceu estacionário entre 8 de setembro e 7 de fevereiro, que é a data dessa última foto. Só para que vocês entendam aí, tá? O High Rise Operations Center é onde são divulgadas normalmente as imagens desse satélite da NASA aí, do MRO. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá vendo? Do dia 11 de março de 2022, onde ele estava ali em cima, aí até o dia que ele entrou na Ibernação, ele se deslocou para esse local que ele está ali agora, na imagem central de 8 de setembro de 2022. E ali, vejam bem, a última imagem aqui do canto direito, que é de 7 de fevereiro de 2023, vocês vão perceber que ele está exatamente no mesmo local. Ou seja, ele não despertou e não movimentou, ele está de fato parado. Mas a China bateu o martelo e falou que de fato ele tinha terminado? Não. Por quê, né? Vou falar isso para vocês, mas aí só para entender mais a questão da foto aqui, né? Com base nessas imagens aí, o ovo, eles acreditam que o ovo está coberto por poeira. Então, definitivamente, isso prejudica a capacidade dele de transformar a luz em eletricidade, porque ele é movido a energia solar, tem os painéis solares, né? E Chou, professor associado do Instituto de Ciências Especiais da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, disse que a equipe dele analisou todos os dados de radar enviados pelo Chouong para estudar a evolução da superfície de Marte, em comparação com a Lua. E para se adaptar aí às notórias tempestades de poeira em Marte, os painéis solares do Chouong foram projetados com asas, como de borboleta, para que a poeira pudesse ser soprada para longe, né? Ele move as asas, a poeira escorrega, né? Esse material do painel, ele é um material específico, ele é muito... A poeira desliza muito, então, para que fosse tirada essa poeira do painel. E ele também é equipado com um mecanismo que permite virar os painéis para remover todos esses detritos acumulados. Mas isso aí, pessoal, precisa que o rover esteja ligado para fazer. Se ele estiver sem bateria e não conseguir ligar, ele não vai conseguir movimentar essas asas que são os painéis, né? Então, segundo o cientista aí, o Itchum, a gente tem que esperar, porque agora é a primavera. Mais tarde, daqui a um tempo, a gente vai entrar no verão marciano. Então, o rover vai receber mais energia solar e a temperatura também vai aumentar. Então, o cientista acredita que, nesse momento, a bateria do Chouong, mesmo prejudicada por um certo acúmulo de poeira, vai conseguir ser carregada totalmente. E aí, os instrumentos do rover vão conseguir ficar operacionais e executar essas manobras, esses movimentos aí, para tirar essa poeira. Bom, vamos ver, né? Inclusive, torcer para que isso aconteça, né? A Administração Espacial Nacional da China permaneceu de boca fechada, como é de prática, né? Sobre o status do rover. Mesmo quando comemorou o segundo ano da sua missão à Marte, a K'en Nguyen, em Orta, né? Que aconteceu no mês de fevereiro aí. Foi comemorar... Estão fazendo dois anos aí, dessa fantástica missão chinesa à Marte. Mas eles comemoraram, mas não mencionou nada aí do que está acontecendo aí com o Chouong. Segundo a China, ele deve retornar à operação automaticamente quando o nível de energia atingir mais de 140 watts e a temperatura de seus componentes como bateria subir acima aí de 56 graus Fahrenheit negativo. Mas o jornal da China, o South China Morning Post, informou em janeiro, que foi esse o vídeo que a gente fez, inclusive, se vocês quiserem ver, já estou deixando um card aí, que os cientistas chineses ainda estavam esperando por um sinal do Chouong e que as tempestades de areia prejudicaram a capacidade do rover de gerar energia com seus painéis solares. O Chouong, para quem não sabe, ele pousou em Marte em maio de 2021, tornando a China o primeiro país depois dos Estados Unidos a implantar com sucesso um veículo na superfície marciana. Um feito que ressalta aí os grandes avanços que a China fez na exploração espacial nas últimas décadas e mostra por que a gente está participando aí agora de uma nova corrida espacial. China e Estados Unidos brigando aí pela hegemonia espacial. O Chouong tinha uma expectativa de vida de 90 dias e considera-se amplamente, a gente sabe, que ele cumpriu com sucesso e com louvor a missão dele, mas a gente fica aqui torcendo para que não seja o fim do Chouong, como a gente não quer que nenhuma missão em Marte acabe. A gente quer sempre ter mais informações, quer sempre apreciar aí esses que hoje em dia são até considerados nossos companheiros de trabalho que trazem informações e muitas descobertas bacanas. Um dos objetivos principais do Chouong era procurar evidências de água em Marte. E de acordo com as agências estatais chinesas, o rover enviou de volta 1480 gigabytes de dados brutos até o mês de setembro, alguns dos quais reforçam a hipótese de que um antigo oceano existiu em Utopia Planície, que é uma planície no hemisfério norte do planeta onde o rover está pousado, e onde também foi local de uma das primeiras missões, da NASA à missão Vick, que nos encantou aí nos anos 80. O Chouong também foi encarregado de investigar a composição da superfície, as características do regolito, o regolito é aquelas pedrinhas, aquela fina areia marciana ali, e a distribuição de água e gelo do planeta, usando dados de seus radares de penetração do solo. A equipe de cientistas aí observou crateras de impacto rasa e estruturas de declive na camada de Martensita de Marte, o que ajudou a entender a história geológica das planícies que estão aí ao norte do planeta Marte. Não é a primeira vez que o Chouong fica quieto. Em outubro de 2021, ele perdeu contato com a Terra por um mês, durante uma conjunção solar que bloqueou os sinais de comunicação. Segundo aí o vice-designer-chefe do subsistema de teleoperação do Chouong, da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, o Hin Shenji, ele disse assim, nós preocupamos com o Chouong, mas temos total confiança nele. É como se fosse um filho, né, pessoal? Um filho adolescente indo aí para outro lugar, né? Quando o projetamos, levamos em consideração todas as situações possíveis. E eu acho que realmente o Chouong é um grande guerreiro. E a gente torce para que tudo dê certo e para que ele volte a funcionar e a gente não tenha que declarar mais uma missão findada em Marte e vítima aí da poeira marciana mortal para os sistemas operacionais em solo do planeta, né? E aí eu queria saber também qual que é a sua opinião sobre isso e tudo o que está acontecendo. E eu queria falar para vocês, pessoal, que reparou nessa camisa bacana que eu estou vestindo aqui? Pois é, isso aqui é parte da nossa coleção, coleção desenvolvida aí pela MN Esportes Oficial, que é a fábrica oficial de nossas camisas e ela está disponível para você adquirir na loja Nerd ou 50. Aqui embaixo está aparecendo outros modelos de camisa aí para você. A gente tem a aba Loja agora, uma novidade aí que te leva direto para comprar as camisas do canal e também na descrição desse vídeo tem um link lá para a loja. Então, dá essa força para a gente aí, você que gosta de astronomia, pode adquirir aí os nossos produtos aí que isso aí vai ajudar muito o nosso canal a permanecer ativo aqui no YouTube. Tá bom? Conta aí com a sua ajuda. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!